What's up, B? What's up, B? Mariana Molina, Beyoncé Cover. Rosa Cohen, Rihanna Cover. Dia 30, nós vamos estar juntas nessa festa que vai unir as duas baladas mais bapho do Brasil, Legs Club e Blue Space. Não é isso? É isso mesmo. Com a apresentação de Arituzo Loves, de Brasília. E Valentina, em São Paulo. Vão ter performances de Beyoncé, Rihanna e Pink. E da Alexa Twister, Pink. Isso. Então, quem gosta de festa pop, música pop, não pode perder. Os Top DJ de São Paulo, festa muito incrível, muito colorida. Se joga pra Luz, se joga pra Luz. Esperamos vocês. Te vejo na rua. Te vejo na Luz.